No Jornal da Câmara desta semana você vai ver motoristas de aplicativo participam do processo de regulamentação do transporte individual de passageiros na Câmara. Vereadores cobram a implantação de distrito industrial na cidade de Itapema. E o vereador Ney Davan reforça pedido para implantação de uma rotatória no Alto São Bento. Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara desta semana. E os motoristas que trabalham com os aplicativos de transporte individual estiveram aqui na Câmara de Vereadores participando de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A audiência pública do último dia 17 discutiu sobre a regulamentação do sistema de transporte individual de passageiros a partir do compartilhamento de veículos em Itapema. Já no dia 20, alguns motoristas de Uber estiveram presentes na reunião de Comissão de Justiça. A Câmara de Vereadores realizou audiência pública sobre a regulamentação dos aplicativos do transporte individual. E estamos aqui em discussão após essa audiência pública. Tivemos hoje a audiência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde nós damos continuidade a esse processo legislativo. O vereador, o relator, o vereador Tanaka, ele pediu vista desse projeto para uma análise mais concentrada e também escutar todas as dúvidas, tanto dos motoristas de aplicativos quanto dos taxistas, para que a gente tenha uma regulamentação viável para o nosso município. A reunião ocorre todas as quintas-feiras e é aberta ao público. Os motoristas estavam interessados nos desfechos da audiência pública. Na verdade, a gente veio aqui para discutir sobre o novo projeto. Foi uma iniciativa nossa mesmo, a gente participou da audiência pública na segunda-feira. E aí a gente soube que ia ter essa reunião. A gente veio aqui para a gente colocar para eles de uma maneira mais prática, de explicar para eles o que a gente quer, as nossas exigências para poder continuar trabalhando. Um representante da prefeitura esteve na reunião e falou sobre os encaminhamentos que o jurídico dará à regulamentação desse sistema. O Congresso Nacional, ou a lei federal, ela delega aos municípios a regulamentação dessa matéria. Ou seja, o serviço de transporte individual de passageiro através dos aplicativos, ele é lícito, ele tem previsão no ordenamento jurídico, na lei federal, mas ele precisa ser regulamentado pela legislação municipal. O próximo passo na Câmara de Vereadores é ver se estamos de acordo com a regulamentação, mas sabemos que até antes da temporada nós queremos regulamentar esse projeto de lei. Porque há necessidade, através da lei federal, que o município regulamente a lei dos aplicativos aqui no município de Itapema. Preocupado com a oferta de emprego no município de Itapema, o vereador Tanaka solicita à prefeitura que repasse informações à Câmara a respeito da implantação do Distrito Industrial do município. Há algum tempo se ouve falar em parque industrial em Itapema. A cidade, que gera muitos empregos na temporada de verão por conta da demanda do turismo, tem pouco a oferecer durante o inverno. A vinda de um condomínio industrial traria novas empresas para o município, e abriria um leque de novas oportunidades. A implantação do parque industrial irá gerar empregos, fortalecendo a comunidade e trazendo mais qualidade de vida para os itapemenses. E para essa promessa não ficar apenas no papel, os vereadores Tanaka e Agam pediram que a prefeitura encaminhe para a Câmara de Vereadores o projeto do parque industrial. Saber definitivamente se essa área industrial sai ou não. É o que nós queremos. Há muito tempo que nós dependemos praticamente da construção civil e do turismo e há grandes promessas em relação a indústrias não poluentes. É simples, o requerimento precisa ser respondido para que nós, como vereadores, possamos dar os devidos encaminhamentos. É bem simples, nós precisamos dessas respostas. E com o crescimento do trânsito na estrada do Alto Areal, o vereador Ney Davan solicitou a implantação de uma rotatória na região do Campo da Sei. O cruzamento das ruas 708 com a 816 no bairro Alto São Bento vem sendo alvo de reclamação das pessoas que passam por ali. O vereador Ney Davan conta que já foi procurado por vários moradores que dizem não estar satisfeitos com o tráfego no local. Segundo o vereador, a falta de sinalização adequada está causando vários acidentes aqui nesse cruzamento. Algo precisa ser feito com urgência. Essa reivindicação foi feita por vários moradores que ali já presenciaram vários acidentes. Principalmente no final de semana, que o pessoal sai à noite ali, o pessoal desce aquele morro do Alto Areal e daí vem o pessoal que vem pela 708. Daí tem a Chacra Pequeno Paraíso também que tem um movimento muito grande ali nos finais de semana, no domingo principalmente. Então ali ficou uma coisa turva, a sinalização é precária e é um cruzamento muito perigoso. Então antes que aconteça uma fatalidade ali, a gente está pedindo para o Poder Executivo olhar com carinho. por essa situação. O vereador acredita que uma rótula iria diminuir os acidentes no local, tornando inclusive mais seguro para os pedestres fazerem a travessia. Pelo meu ponto de vista, o que eu acho que ficaria bom naquele local seria que seja feita uma rótula, porque daí ela impõe respeito. Não vai ter mais ninguém cortando a frente do outro. Eles vão ter que fazer a rótula e diminuindo a velocidade. Isso vai trazer mais segurança para aquela população ali no local que ali transita. Olha, é importante a realização de uma ação preventiva naquela região, que tem crescido muito, demandada pela presença de sítios e de outras estruturas, inclusive a presença de jogos de futebol no final de semana. E este foi o nosso Jornal da Câmara. A gente volta na próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus